Música Caros amigos e amigas telasperadores da GMN-TV e rádio ouvintes da Rádio Nacional. Gostaria de fazer convosco uma breve reflexão sobre o significado da cruz de Jesus e da cruz de Jesus também para a nossa vida. As implicações desta cruz na minha vida, mas ao mesmo tempo, de que forma é que eu também participo de alguma forma desta cruz de Jesus. A cruz no tempo de Jesus era um suplício que era atribuído pelos romanos àqueles que punham em causa a segurança, punham em causa o sistema, tal como os romanos o tinham instituído. Era um suplício dado, era um castigo dado àqueles que eram os desertores, traidores e também no contexto judeu, blasfemos a alguém que tivesse cometido uma ofensa muito grave. E, portanto, a cruz era uma rejeição dessa pessoa e a rejeição do seu projeto. Um traidor ao regime romano, que punha em causa a autoridade romana, era exatamente sentenciado com esta cruz. E a cruz era um espetáculo macabro, que era exemplo para todos aqueles que tivessem a pretensão de fazer o mesmo. E, portanto, era talvez o pior dos castigos. Mas esta cruz tem um significado profundo, mais espiritual para os cristãos. Obviamente que é um castigo que foi infligido pela autoridade do seu tempo, mas para nós é exatamente a manifestação do grande amor de Jesus por cada um de nós. Jesus foi capaz de dar a sua vida e de dar a sua vida no seu limite. Aquilo que ele dizia, pô-lo em prática, não oferecendo resistência ao violento, mas oferecendo-se por todos nós, numa atitude gratuita de quem sabe que dando a vida, essa vida vai dar depois fruto na vida daqueles que a recebem. No entanto, a cruz de Jesus, essa cruz que os romanos lhe deram e os judeus consentiram, não é apenas uma cruz do passado. É uma cruz que também tem algum significado na minha vida e eu, de alguma forma, também participo dela. Seria muito fácil eu pensar, como um bom espectador, que assisto, exatamente na Semana Santa, àquilo que é a culpabilidade de um povo, o povo romano ou o povo judeu, em relação a Jesus. Também eu tenho a minha cota à parte nessa cruz e é preciso que eu a descubra. Assim como recebo a graça do amor de Jesus na cruz, também tenho que perceber de que maneira que eu também tenho a minha própria cruz para o Senhor. A cruz significa exatamente a rejeição da pessoa. E eu, como cristão, posso-me perguntar, será que eu aceito totalmente Jesus? Será que eu sigo Jesus e acolho na minha vida tal como Ele é? Ou também eu rejeito partes da vida de Jesus? Numa análise mais consciente da nossa condição como cristãos, nós podemos perceber que há muitas coisas da vida de Jesus que nós crucificamos. Temos uma cruz pessoal para Ele. É uma rejeição, provavelmente não de toda a sua pessoa, obviamente, porque somos cristãos, mas é uma rejeição de aspectos da vida de Jesus. E nesse sentido, nós crucificamos Jesus na nossa pequena cruz, nós crucificámo-lo porque não aceitamos. É fácil quando nós dizemos que Jesus quis ser pobre, mas será que eu estou disposto a ser pobre como Jesus, a não estar agarrado ao dinheiro como fonte da minha segurança, fonte do meu prestígio, da minha identidade? Será que quando Jesus diz que perdoava 70 vezes 7, eu estarei disposto a perdoar 70 vezes 7, quando por vezes até na minha família eu tenho litígios com um irmão ou com um primo por um pedaço de terreno ou por uma coisa insignificante? Há muitos aspectos da vida de Jesus que eu crucifico, ou seja, eu não aceito e ao não aceitar eu coloco também na minha cruz pessoal. Portanto, a implicação do cristão na cruz que matou Jesus há 2.024 anos, obviamente que é uma implicação que passa a ser vivida hoje. No meu seguimento de Jesus, enquanto eu não for capaz de o acolher tal como ele é e colocá-lo na minha vida, eu de alguma forma rejeito, de alguma forma crucifico, não deixo que ele reine na minha vida, não deixo que ele seja o Senhor da minha vida. É preciso que nós olhemos para o tipo de cristianismo que estamos a viver a partir da nossa experiência pessoal. Somos sócios de um clube ou somos seguidores de um mestre? Estes seguidores do mestre que deveríamos ser, pois são os seguidores que são capazes de aceitar o Senhor tal como ele é, com as exigências do seu programa e um esforço, um esforço humilde da nossa parte em colocar na nossa vida aquilo que são as suas propostas, aquilo que é o seu ideal de amor. A única pessoa que não crucificou Jesus foi a sua mãe. Porquê? Porque o acolheu sempre, incondicionalmente, tal como ele é. Não houve nada na vida de Jesus que Maria tivesse dito eu isto não vou pôr na minha vida. Ela assumiu todos os gestos, todas as propostas do filho e disse, tal mãe, tal filho, tal filho, tal mãe. Eu quero ser como o meu filho. Tudo aquilo que ele fizer, tudo aquilo que ele disser, eu vou colocá-lo na minha vida. Será esse o programa da minha vida. Por isso, a escultura tão bela que existe no Museu do Vaticano de Miguel Ângelo com o título Pietá mostra a bela imagem daquilo que deveria ser a atitude do cristão em relação a Jesus. Maria, debaixo da cruz, recebe o corpo de Jesus no seu regaço. Este abraço da mãe a Jesus crucificado, como que o tirasse da cruz e dissesse, eu aceito todo este corpo, aceito toda esta pessoa, ele é o meu filho. Esta imagem tão bela de acolher Jesus tal como ele é, é a imagem que deveria ser a nossa experiência cristã. Não podemos rejeitar nenhum aspecto da vida de Jesus. O seu programa é um, é único, e por isso o cristão deve-se esforçar por vivê-lo plenamente, sem deixar de parte, aspectos que não me são confortáveis ou que põem em causa a minha pessoa e as minhas seguranças. Os verdadeiros cristãos dos nossos tempos são aqueles que, ao viverem a Semana Santa, estão na disposição de dar um passo mais. sempre o grande desafio, ser imagem e semelhança de Deus e não fazer de Deus a nossa própria imagem e semelhança. Desejo a todos, então, uma boa Semana Santa e uma boa reflexão sobre a nossa implicação na cruz e na vida de Jesus como cristãos. Amém.